O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar confim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar.